Quase deixei doer Quase meu coração se dissipou Pensei que a noite iria chegar Sem a luz da lua pra iluminar Eu não sei, quase que chorei Ao ver meu castelo de areia se afogar E o mar, ai o mar Levou embora com as lembranças Você que quase me fez chorar E aí, percebi o quanto é bom viver Sorri do que quase eu sentia por você Sofri por lembrar daquele tempo Que a gente perdeu Tentando cuidar do que ainda nem nasceu Sorri quando percebi que as ondas Vem e vão E vi a areia renovando grão por grão E a praia se transforma A cada onda que vem e vai Assim sou eu Assim sou eu Assim sou eu Assim sou eu Assim sou eu, assim sou eu Assim sou eu Eu sei, quase que chorei Vem ao ver meu castelo de areia se afogar E o mar, ai, o mar Levou embora com as lembranças pra sempre Meu bem, você que quase me fez chorar E aí, percebi o quanto é bom viver Sorri do que quase eu sentia por você Sofri por lembrar daquele tempo que a gente perdeu Tentando cuidar do que ainda nem nasceu Sorri quando percebi que as ondas vêm e vão E vi a areia renovando grão por grão E a praia se transforma a cada onda que vem e vai Assim sou eu 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 Assim sou eu